Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta 17ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 é a tradicional equipe da Ferroviária. A Associação Ferroviária de Esportes foi fundada em 12 de abril de 1950. Em 11 de novembro de 2003, transformou-se em Ferroviária SA e desde janeiro de 2024 é a Ferroviária SAF. A locomotiva, a ferrinha, foi campeã paulista da Série A2 em 1955, 1966 e 2015. Foi campeã da Copa Paulista em 2006 e 2017. O Clássico Grenat já foi disputado 83 vezes, com 23 vitórias moquenses, 29 empates e 31 derrotas, um aproveitamento de 39,35%. 91 gols marcados e 114 gols sofridos, saldo negativo de 23 gols. Na última partida, no domingo passado, Juventus e Ferroviária ficaram no empate 1 a 1. O Juventus, empurrado por 3.900 torcedores, vai à frente e pressiona a Ferroviária em busca do primeiro gol. Quando o gol juventino parecia próximo, o lateral esquerdo, Caxambu, recebe o cartão vermelho. Aos 18 minutos da primeira etapa, após a análise do VAR, em lance polêmico. O motivo, atingir com o uso de força excessiva a região tibial de seu adversário. Recomendo revisão para possível cartão vermelho, tá? A força alta, quando ele pisa na bola, a perna fica estendida e atinge a canela do adversário. Vou mudar minha decisão, ok? Uso de força excessiva, cartão vermelho para o número 6. Ok, tivemos. Ok? O professor Sérgio Soares saca o meia Gutierrez e promove a entrada do lateral esquerdo César Bernardino, recompondo o sistema defensivo. A partir desse momento, o Juventus passa a se defender no esquema 4-4-1, abdicando do sistema 4-1-4-1. Após o golpe inicial causado pela expulsão, o Juventus vai à frente e, através da cobrança de um pênalti, faz 1-0. Gol do artilheiro Léo Castro. A jogada do pênalti inicia-se com um lance de muita habilidade do lateral direito Marcel, na grande área ofensiva. Aos 37 minutos, o primeiro tempo. A partir desse momento, o Juventus e Ferroviária fazem uma partida equilibrada, mesmo atuando com um jogador a menos. Aos 28 minutos da segunda etapa, o Juventus sofre o gol de empate, marcado pelo centroavante Batista. O lance foi fortemente contestado pelo Juventus, já que no início da jogada, Léo Castro sofre possível falta, não marcada e um contra-ataque. O Juventus lutou até o fim, mas não conseguiu sair vitorioso. Um ponto positivo dessa partida foi o retorno aos gramados do meio atacante Cezinha. Após grave contusão, entrou no intervalo no lugar de Justino. Cezinha, um jogador formado na base, é a promessa de técnica, velocidade e muita luta e entrega em campo. Outro ponto positivo foi a grande atuação do goleiro André Dias, o melhor em campo, responsável por grandes defesas, que fez a sua estreia neste campeonato. Para esta partida, o professor Sérgio Soares poderá contar com o retorno do goleiro titular Caio e do lateral direito Arturo. Estamos no estádio municipal Oliveira e o Bazani Filho, ou Arena da Fonte Luminosa, inaugurado em 10 de junho de 1951, com capacidade para 20 mil torcedores. Possui grama natural. Estamos na cidade de Araraquara, segundo o censo do IBGE, tem uma população de 240 mil habitantes, três vezes a população da Moca. Com empate na partida de ida, na primeira rodada de mata-mata, o vencedor será classificado à semifinal. Os confrontos à semifinais serão definidos pela posição no campeonato, o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Veja o link destes vídeos que tratam dos confrontos entre Juventus e Ferroviária. Agradecemos aos amigos da CETO2, Max Figueiredo e Paulo Sintra, na elaboração deste vídeo. Compartilhem, curtam e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto